fazer um cumprimento especial e agradecer a presença do amigo César, eu acho que ex-funcionário da Sucam, hoje já deve estar aposentado, não é César? Seja bem-vindo amigo, satisfação em tê-lo aqui em Palmas, aqui na Câmara Municipal. Senhor Presidente, nós estivemos na OAB, o vereador Milton Neres fez um breve relato aqui e naquele momento nós discutimos ali com a vice-presidente algumas questões. O engraçado dessa questão do IPTU é que quando você faz uma análise, você percebe que o pobre está pagando mais caro do que quem tem um poder aquisitivo. E aí eu me reporto ao passado e fico lembrando das falas do senhor prefeito, aonde cai no contraditório, perde-se a credibilidade. Às vezes fala pela palma das mãos. Eu tenho andado na cidade, feito um trabalho aí em busca do fortalecimento político do nosso partido, o PR, e a gente tem percebido, nós estamos aí já chegando ao final do mês de maio e a cidade até hoje não foi roçada. E aí a gente tem essa questão da Dengue, do Zika, como é que nós vamos reduzir essa proliferação se a gente não limpa a cidade, se a prefeitura não cumpre o seu papel social, a sua função obrigatória. Isso tem incomodado e a gente quer aqui fazer um requerimento verbal para que a secretária de infraestrutura providencie o mais breve possível a limpeza da nossa cidade. Fiz um comentário com um colega da base, aqui nos corredores, e ele disse que está faltando pessoas qualificadas para fazer o rosto da cidade. esse é o tamanho do compromisso que a gestão deixa transparecer através da palavra de um nobre colega da base. Fico preocupado também porque ontem foi publicado no Diário Oficial a paralisação das obras de três CAPs AD. Os recursos federais e a prefeitura parece que está sendo os recursos da contrapartida. Mas no primeiro dia de abertura desse ano, desse legislativo, o prefeito esteve aqui e disse que as prefeituras estavam com as contas totalmente regularizadas. E hoje a gente vê as obras ainda da gestão anterior paralisadas com recurso em caixa e a prefeitura não tem o dinheiro da contrapartida. Uma preocupação também tem nessas visitas que nós temos feito pela cidade, o que eu tenho mais escutado, vereador Atim, vereador Joel Bozes, vereador Marilô, vereador Negreiros, Nobres Pares, Júnior Gel. Os meus meninos estão chegando em casa com fome. A merenda escolar que estão servindo lá, vereador, é suco e bolacho, é cuscuz e leite. Isso nunca ocorreu na história de Palmas. O que é que está acontecendo? Vai lá o vereador Lúcio procurar o secretário Danilo. O secretário Danilo me coloca claramente uma relação com os devidos valores a serem repassados para as escolas. O que é que está acontecendo? Quando chega na secretaria de finanças, o secretário pergunta para o prefeito, olha, precisa fazer o repasse para as escolas, cuidar da merenda escolar. Não, não passa não, não passa não. Vamos pagar outras coisas. Que compromisso tem com a nossa cidade, esse rapaz? No momento de crise desse, no momento de crise desse, me comprar mais de 500 mil reais, novamente de coelhinho da Páscoa? Estão brincando com a cara do cidadão palmeço. Além da instalação de novos pardais, inclusive escondido e detrás das placas. Inclusive escondido e detrás das placas. Nós temos as fotos, vamos encaminhar para a imprensa. Estão colocando mais pardais para afirmar você, para te multar. Para quê? Para enfiar a mão no seu bolso com desonestidade. Eu nunca vi tanta desonestidade de uma gestão como nós estamos vendo em Palmas. Mas eu tenho certeza, tenho certeza de que os dias estão contados. Eu não tenho dúvida de que a sociedade palmeça vai dizer não, dizer não a esse prefeito que me processa porque eu o chamei de colombiano. ele nega a pátria dele. Porque me chamar de brasileiro, para mim não é bem, eu sou brasileiro mesmo. Agora ele nega a pátria dele. E está me processando por isso. Quer me tomar 100 mil reais. Eu nunca vi gostar de dinheiro esse tanto. E aqui ele reporta 2013, quando ele fez uma alteração, uma medida provisória, que saía de 25 milhões de estrutura administrativa deixada pela gestão anterior e elevou isso a 40 milhões de reais. Mas essa semana ele fez uma reunião com os funcionários da elite, os secretários, dizendo que vai reduzir a folha de pagamento, demitindo os comissionados e reduzindo os salários. Ora, será que o vereador Lúcio Campelo tem visão de futuro? Hoje, ele já tomou decisões por esse comportamento. E hoje, num momento difícil, onde as pessoas precisam ter o seu emprego garantido, ele vai tomar mais uma decisão. Demitir mais pais de família. E aí me vem com a conversa do novo, a nova política. Eu acho que talvez a política que se aplica em Palmas hoje, ela seja a pior política já aplicada nessa cidade. Porque de novo não tem nada. Não tem uma obra dentro desse município feita com recurso municipal. E a receita chegou aos 400 milhões de reais. que novo é este? O que essa cidade tem foi construído por quem passou aqui? Por Raul, por Nilmar, por Odi, por Eduardo e por Fidelão Barbosa. Mostra o que a nova política fez. Um discurso contraditório, mentiroso e enganador. Um prefeito que ganhou o apelido colocado por mim de prefeito do salão de beleza. Prefeito totalmente descomprometido com a aplicação das políticas públicas na saúde, na educação, no social, na infraestrutura, na juventude, na criança, no adolescente e no idoso. Absolutamente nada. Tudo paralisado nessa cidade. A parte do nobre colega, vereador Milton Nércio. Vereador Lúcio, o que eu estou preocupado que está ocorrendo em nossa cidade, é que o prefeito, ao anunciar essas medidas, demitindo os servidores que trabalham nessa cidade, ele demonstra claramente para todos nós que não está havendo planejamento. O prefeito está faltando dinheiro para pagar os servidores que trabalham, mas não faltou quase 5 milhões de reais em que o prefeito gastou no Carnaval da Fé. Provavelmente o prefeito vai gastar mais de 1 milhão de reais na Páscoa. Não está faltando dinheiro para isso. Tem uma empresa chamada de Espenet. O prefeito gasta milhões para ter esse sinal de Wi-Fi. Sinal ruim. Sinal ruim. Sinal ruim. Então, o prefeito, o que eu percebo? Ele está mantendo aquilo que faz parte do interesse pessoal da gestão, está deixando de priorizar aquilo que é necessário. Nesse momento, várias escolas, vários CMEIs, está faltando merenda. Nesse momento, não tem dinheiro para comprar merenda para obedecer o cardápio. Os diretores estão fazendo ali sacrifício. Estão fazendo o possível e o impossível para tentar manter pelo menos um leite com bolacha porque não tem dinheiro para comprar merenda. E os repasses não estão sendo feitos dentro da regularidade. Mas o dinheiro para o Carnaval da Fé foi pago antecipadamente. O dinheiro da Páscoa está sendo pago também antecipadamente. E aí eu fico a pensar, onde é que está a prioridade? Onde é que está o planejamento? Então, isso me preocupa. Eu queria colaborar com V. Exª. E acho que está havendo um descontrole total e uma falta de gestão. Eu agradeço a parte V. Exª. A parte do vereador Gino Jão. Está o tempo do bloco aí. Concedido. Vereador, em outro momento eu já havia feito uma denúncia no Ministério Público Federal e cabe novamente fortalecer essa denúncia porque o recurso da merenda escolar é recurso federal. Governo Federal transfere o dinheiro para os cofres do município e o município obrigatoriamente tem datas e prazos para transferência desse recurso para as escolas. Se assim não o fizer, está fazendo uso indevido de dinheiro de recurso público federal. O que é uma prática comum da atual gestão. Obrigado. Eu agradeço a parte V. Exª. Mas para finalizar, Sr. Presidente, eu gostaria de chamar a atenção. Será que esses mais de 500 mil reais, que devem chegar a quase um milhão de reais, gastam agora com o colinho da Páscoa nas rotatórias e avenidas da nossa cidade? Será que esses recursos não seriam o bastante, o suficiente para fazer uma reforma, uma ampliação no quartel da Guarda Metropolitana, que está caindo aos pedaços, que nós temos filmagens e fotos no quartel da Guarda Metropolitana, onde as pessoas precisam ter qualidade de vida e condição de trabalho? E lá o peto, inclusive, já caiu na cabeça de alunos. Não bastasse acabar com a banda da Guarda Metropolitana, mas a condição necessária é que os alunos da Guarda Metropolitana, Mirim, necessita e precisa, faz falta. Mas o compromisso desse senhor prefeito, o compromisso dele é com o bolso dele. O compromisso dele é com as empresas dele. O compromisso dele é consigo mesmo. Está claro e evidente de que o que nós falamos aqui no início do ano legislativo, de que nós vamos expulsar esse prefeito de Palmas. Eu preciso que Palmas ganhe essa consciência e que haja, através do voto democrático, votando contra esse processo de desonestidade instalado na nossa cidade. Fazer aqui a fala do deputado Wanderlei Barbosa. Palmas está sendo administrada por uma quadrilha. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria apenas de fazer uma ressalva de que não ocorreu aumento salarial. Ao colega que me antecedeu, existe uma diferença básica entre aumento e reajuste. Reajuste é em função da perda inflacionária, da perda do poder de compra. E o que ocorreu foi reajuste salarial, não aumento. Mas como o colega aqui tanto parabenizou, eu também gostaria de parabenizar. Gostaria de parabenizar aos professores da escola Olga Benário e a gestão daquela unidade escolar, que mesmo sem a existência de paredes, de sala de aula, os professores estão lecionando em espaço aberto. Gostaria de parabenizar aos servidores que se encontram na escola Estevam de Castro, que mesmo sem telhado, não deixam de trabalhar e não deixam a comunidade sem uma solução, por mais que precária, não deixam sem uma solução. Gostaria de parabenizar aos gestores das escolas do município, aos professores e principalmente aquelas que cuidam do lanche das crianças, as merendeiras, que mesmo com a ausência do repasse adequado do recurso para alimentação escolar, continuam fazendo milagre para que as crianças não passem fome. Gostaria de parabenizar ainda aos comerciantes que mesmo diante da dificuldade mesmo diante da cobrança de estacionamento rotativo que sabemos nós para onde esse dinheiro vai, mesmo diante de toda a crise que se alega existir no município, no estado e no país, visualizando centenas de milhares de reais, para não dizer, talvez, alguns milhões, sendo pagos para enfeitar a cidade com coelhinho de Páscoa. Coelhinhos da Páscoa num período de crise em que o comércio e a sociedade está pagando por isso. Gostaria de parabenizar a você, comerciante, que mesmo diante de tamanhos problemas, você se mantém de pé, gerando emprego, promovendo a existência de renda para o funcionamento desse município. Consegue a parte, vereador? Claro, vereador. Vereador, eu estou aqui preocupado, Vossa Excelência falou aí com relação ao reajuste salarial, progressões e a série de fatores que o prefeito fez o compromisso e até agora não cumpriu. Eu quero que a sociedade palmece tome conhecimento e os vereadores da base que estão defendendo o errado, de que o autógrafo de lei do Carreira Justa já foi votado, aprovado, inclameado e até hoje não foi publicado no Diário Oficial. Estou enrolando para não pagar o reajuste esse mês. Mas o vereador da base não vem aqui defender isso, não. Vem aqui falar que estão voçando sem ter mato. Isso é conversa fiada. É preciso cumprir os compromissos feitos com essa sociedade. A Câmara já cumpriu a parte dela. A Câmara aprovou isso. O autógrafo de lei está lá, só faltando só ser publicado. E ele está aí enrolando. Sabe por quê? Porque carregou o dinheiro da cidade. Está com dificuldade de fazer a folha de pagamento. Mas está mentindo para o povo. Muito obrigado pela parte. Dispõe, vereador? Posso ser que permite a parte? Claro, vereador. Rio Tonéres. Vereador Júnior Géu, eu queria colaborar com vossa excelência. Parece que os vereadores da base se incomodam quando os vereadores fazem uma crítica à gestão. Dizer que eu vim nessa tribuna elogiar quando recapiou o bairro Santa Fé, fiz isso. Agora eu não posso elogiar quando eu vejo crianças sem merenda escolar. Crianças comendo bolacha e leite e o prefeito gastando 5 milhões no Carnaval da Fé, mais de 1 milhão na Páscoa e ainda tem que concordar com isso. Eu fui eleito foi pelo povo, não fui eleito para poder puxar saco do prefeito, não. Talvez o vereador tenha esse papel. Esse não é meu, o meu é defender as crianças. E eu queria colaborar com vossa excelência porque está faltando merenda escolar para as nossas crianças. Nas escolas do tempo integral as diretoras querem liberar, os professores estão pressionando para liberar as crianças porque não tem comida, porque são 3 refeições por dia e o vereador não está preocupado com isso, mas está preocupado com o Coelhinho da Páscoa. Gostaria ainda de salientar que ocorreu uma greve da educação no município de Palmas no ano de 2015, foi feito um acordo com o município e em praticamente nada o acordo foi cumprido. Inclusive no mês de março deveria já existir a eleição para que diretores das escolas do município viessem a ser eleitos, o que é claro não aconteceu. Que a climatização das salas de aula viesse a ocorrer, o que é claro não aconteceu. Em escolas onde nem o repasse de um recurso federal para merenda escolar está acontecendo não poderia esperar muita coisa. Meu muito obrigado. meu presidente, retorno a essa casa de leis depois de três meses e poucos dias afastado para fazer uns tratamentos de saúde entre outras coisas. Aqui sumiu no meu lugar o vereador Carlos Braga e acompanhei pela internet de vez em quando dava um pulinho aqui e parabenizar ele pelo posicionamento dele. E vim aqui, presidente, dizer que esses três meses para mim, presidente, fora da casa de leis, mas três meses para refletir, pastor, refletir sobre a questão do meu posicionamento e do meu futuro político. Tirei diversas, foram diversas ações, diversos fatores que pesou em cima do meu posicionamento que hoje estou aqui comunicando a todos vocês que vou compor a base, vou compor a oposição junto com o vereador Júnior Jelf, já é a oposição já há algum tempo, o vereador Lúcio Cantolo pode contar com a gente, o vereador Joaquim Maia ingressar junto com o presidente da casa, o vereador Milton Neres, até porque elogiar benefícios, eu vou elogiar sim, agradecer a gestão amasta já fez alguns benefícios para a nossa região, que isso aqui também não vem aqui para falar mal, como o vereador Negreiros acabou de citar, quando o vereador Milton Neres, alegando que o vereador Milton Neres há um mês atrás elogiava o amasta, que hoje o vereador Milton Neres está batendo contra o amasta, quando o amasta recapeu todo o Santa Fé. Mas assim, a gente não está aqui para falar só da desgraça, por exemplo, na gestão Daniel Maia e do Raul, a gente também elogia os benefícios deles, como o amasta vai deixar os benefícios dele, também se trazer essa desgraça para a cidade, eu acho que todo mundo tinha que mudar daqui. Então, eu elogio sim, agradeço ele, porque fez alguma coisa na minha região, até então, no ano passado, meu presidente, a gente estava caminhando bem, e eu tenho um projeto que me elegi, presidente, na oposição, me elegi na base ao lado do, me elegi na chapa do candidato a prefeito a então Marcelo Lelis, e depois tomei a decisão de ir para a base do prefeito Carlos Amasta. Ir para a base do prefeito Carlos Amasta não significa que votar tudo o que ele quer, votar o que ele quer, o que ele pedir não, não é se agachar e botar o rabinho entre as pernas não, porque aqui quem me conhece sabe meu posicionamento que teve diversas matérias que no meu posicionamento eu voltei contra e não me arrependo, mesmo a base e o prefeito pedindo que votasse de uma situação eu voltei contra. Então, aconteceu diversos fatores no ano passado e quando foi esse início do ano eu tenho um projeto, até então, tinha um projeto na região norte de Palmas que era um projeto que era um sonho dos meus, menino lá daquela região, lá desde moleque, que era um projeto de uma escolinha de futebol de tirar aquelas crianças da rua. Presidente, é um projeto que muitas pessoas às vezes não dá essa credibilidade para ele, mas uma coisa de coração que ontem, presidente, completou um ano do projeto, foi quando eu consegui criar uma musculatura até para a condição de comprar, eu fiz uma aquisição de um micro-ônibus, presidente, peguei meu carro de andar, troquei no micro-ônibus, comprei toda uma estrutura enquanto a partir do município me cedeu em convênio com a Secretaria de Educação os professores, os MDIs, os instrutores para o meu projeto que latia, meu presidente, vereador Milton Neves, mais de 300 crianças, 300 crianças de 6 anos a 17 anos de idade participando do projeto, alegre, feliz, com os pais, levei o vereador Júlio Géu para conhecer, levei alguns empresários da região para conhecer o projeto e mostrando a minha felicidade daquele projeto, daquelas crianças que estão no projeto, eu, licenciado da Câmara, dou até vontade de voltar para a Câmara assim quando o prefeito cortar a energia do complexo, porque como as crianças, a maioria dessas crianças estudam em colégio de tempo integral e saem 5h30 da tarde da sala de aula, é inviável a gente abrir um projeto desse começando 3h30 da tarde, que é horário, a gente precisa de iluminação, então, ao cortar a energia do complexo, presidente, ao cortar a energia do complexo e cortar os professores, os MDIs que eram cedidos para o projeto, automaticamente, ele acabou o meu projeto, o espaço público, praticamente, ele me tomou o espaço público, não é que é meu, é da região, lá está o campo, presidente, o vereador Iratan, que eu me disponibilizei de recursos próprios para pagar diária para pessoas, para limpar o campo, para tirar o mato, porque a dificuldade que tem na prefeitura é mandar o pessoal para fazer o mutirão, tem aqui amigos meus que estão aqui que sabem disso, para fazer o mutirão, para a gente concluir aquele campo que está 2 de agosto, lá, e lá não pode brincar, ninguém joga, uma pessoa não pode jogar o futebol, a gente tem que usar o campo do estado, lá da 43, porque o nosso complexo esportivo está lá, faltando pouca coisa, mas não entrega. Os refletores, depois de muita luta, conseguiu os refletores para o complexo esportivo, que o El Tinha sabe disso, mas os refletores nunca ligaram os refletores, desde agosto do ano passado, vai se fazer um ano, será assim que isso acontece? Então, sim, isso não foi o motivo de eu ter ido para a oposição, isso foi um dos motivos de eu ter tomado o meu posicionamento e ir para a oposição, que agora não tem mais volta, eu ando na rua e as pessoas só me elogiando, eu sabia que eu ia ter dificuldade da minha eleição, ao lado dessa gestão, porque acompanhar essa gestão é perigoso para o fundo do poço, porque o que se faz, por exemplo, meu nobre vereador Júnior Gel, a obra da Praia das Armas, estou voltando para casa hoje, meu amigo Bilica, volto para casa hoje, já com a reunião marcada para a CCJ para ver todos os processos, eu como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para dar analisado em todos os processos que aqui tramita nessa casa e fazer alguns requerimentos, convocando o secretário aqui, se a gente não conseguir aprovar aqui em sessão ordinária normal, até porque, quando se o presidente coloca alguma pauta para votar, que não é de interesse do executivo, é que a Câmara se esvazia e aqui não pode votar acima de sete, tem que votar com dez presentes, se esvazia só fica sete, vou convocar através da Comissão de Constituição e Justiça secretária aqui nessa Câmara Municipal para passar para a gente as informações, por exemplo, da Praia das Armas, SES PNET, que tem uma torre lá no Complexo Esportivo da Armas 51, usando a área da Armas 51, pelejei com aquele senhor, com aquele empresário e com a gestão para colocar um sinal de Wi-Fi gratuito lá para o Complexo Esportivo para atender a comunidade e eles não me atenderam. Então, presidente, estou aqui de volta e já peço aos nobres pares que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, o Joaquim Maia, o vereador pastor João Campos, o vereador Luiz Campello, que a gente faça uma reunião agora após a sessão, até porque às duas horas da tarde a gente tem um dos outros compromissos, para a gente estar ver o bando que se tramita na casa, dentro da CCJ e a gente tomar a pé das coisas aqui em diante. Muito obrigado. Não, 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 não.